Fala galera, bem vindos ao canal Fala JC, hoje pessoal estamos começando o dia aqui em Os Pajata, aqui do lado de Mendoza, as motos estão ali, a gente vai agora pegar e tocar lá para Xosmalawa, agora são 7, 10 ali, vamos sair, está 10 graus aqui, e vocês viram ali que a gente dormiu 2.000 metros de altitude mais ou menos lá, 2.000 metros, e vamos embora, vamos embora, pessoal estão arrumando as motos aí, esse aqui foi o hotel que a gente ficou, um hotel bem simples, mas enfim, deu só para dormir aí, e terminando aqui de arrumar, vamos embora, bora, o dia de ontem foi espetacular, espero que o dia de hoje seja igual, bora. Aí pessoal, estamos saindo então aqui de Os Pajata, estamos com um café aqui embaixo no posto aqui, YPF novo que tem aqui na beira da Ruta 7, e agora a gente vai descer sentido Xosmalau, para amanhã chegar lá em Bariloche, São Martins de Los Andes, hoje a gente tem um pouco mais de, acho que é 700, 700 quilômetros, até Xosmalau, está dando 13 horas, a gente vai pegar Rípio, eu vou filmar para vocês, agora começa a nossa aventura pela Ruta 40, 40, tá, a partir de agora a gente vai tocar pela Ruta 40 até o Ushuaia, tá, deve dar aí uns 4 mil quilômetros até lá, eu acho, enfim, depois eu passo o número certinho para vocês, é, vamos embora, vamos embora. Estamos descendo a cordilheira aqui pessoal, e falar para vocês, hein, que estrada espetacular para quem gosta de moto, tá, sensação de descer isso aqui de moto é indescritível, ontem a gente foi lá nos Caracóis aí, que vocês viram o vídeo, e agora a gente está descendo, né, é muito, mas muito legal, eu já vim duas vezes para cá de carro, mas a sensação de vir de moto e descer, a cordilheira de moto aqui, né, fazendo as curvas, fazendo as curvas, cara, é espetacular. E cada curva que você faz é uma paisagem diferente, e uma mais bonita que a outra, muito legal. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora, vamos lá, vamos lá. E agora, vamos lá. E aí, pessoal, estamos rodando já há mais de uma hora, mais ou menos, descendo sentido, sentido a Chosmalau, passando agora aqui por um controle sanitário, até agora, já são mais de 3 mil quilômetros, pessoal, a gente não foi parado nenhuma vez, tá, nenhuma vez. Eu estou bem surpreso, tá. Eu acho que realmente o pessoal aqui da Argentina mudou, né, o pessoal aí da polícia e tal, realmente não aborda mais brasileiro, não sei, sei que não pararam a gente, não. Ah, aqui é aquele negócio de, igual teve lá antes de ontem lá, tem que até fechar a viseira aqui, voar, é voar a água. Ah, não, guardei, tá só o suporte. Bora, mais uma vez, passamos direto. Sim, olha que animal. Olha lá onde passa a estrada, lá do outro lado, do lado esquerdo, subindo o morro de novo. Aham, lá em cima lá, viu? Cara, essa 40 é cada curva, cada lugar, o cara não acredita, cara. Não, tá louco, cara. Você viu que nós andamos 70 km e não viu um buraco, cara? É. Ei, mas tu sabe por que que a pista fica assim aqui? Pouco trânsito e pouco caminhão, não chove, várias coisas. Olha o lado esquerdo ali, que louco lá, ó. É, tem um mirante aqui, ó. Querem parar? Não, 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 agora tu já passou, vai, bora. Tá filmando, vai. Fizemos mais uma abastecida aqui na cidade de... Como é que é o nome da cidade aqui? Malargue. Malargue, é. Malargue aqui, da 200, 250 km ali de Mendoza, foi 200, é... 2.450 pesos, tá? Aí você me pergunta, tá, Jefferson, quanto que tá a gasolina aí? Tá aqui, ó, tá 136 pesos aí, ó. 136 pesos hoje no dia, é, hoje dia 25 de janeiro de 2023, né? Aí a gente fez o câmbio por 67, um, é, um real, 67 pesos. Então dá, é, dois reais aí o livro da gasolina aqui, dois reais. É muito barato, pessoal, a gente tava falando aqui que é muito barato, muito barato. A gente saiu pro lado errado, é, saiu pro lado errado aqui, ó. É que tem que sair por aqui, ó. Aí, a gente tava saindo pro lado errado. Então assim, pessoal, pro brasileiro, quem tá na dúvida aí, Brasil e tal, ah, vou vim, vou vim pra Argentina, vou gastar muito de combustível, até, tava me perguntando ali se tá compensando, não tá? Pessoal, questão da gasolina e da comida, tá compensando muito, tá? Muito. A gente acabou de almoçar ali também, deu menos de 50 reais por pessoa, tá? Comendo, é, comendo carne boa, batata frita e arroz, e bebendo uma coca, num restaurante aqui atrás. Então, eu até tô esquecendo de filmar isso, eu vou tentar nos próximos dias mostrar mais isso, é que eu acabo esquecendo, mas tá, realmente tá, tá barato, pessoal. Tá barato, tá, aqui na Argentina. Não que o país esteja bom pra eles, mas pra nós tá bom. Aí, deixa aí nos comentários aí a sua opinião sobre isso, beleza? Mas é isso aí. Pra abastecer, então, o tanque da BMW aqui, tá dando 2 mil, encheu o tanque, né? 2.500 pesos, mais ou menos, que dá aí por volta de 2 reais o litro, tá? O litro. O tanque aqui é 30 litros, agora, nessa abastecida aí, tinha um pouco de gasolina, ainda foi 18 litros. Vamos seguir aqui agora, logo a gente filmar mais pra vocês. Pessoal, estamos subindo aqui, ó, tem tipo um mini caracoles aqui, bem legal, mas é lindo, lindo, lindo. Cada curva, olha só. Eu acho que a câmera não passa, pessoal, tenho certeza, na verdade. O que é, tá aqui, né? Mas a gente tenta mostrar pra vocês aí. Uma rajada de vento. Não sei se vocês ouviram aí, pessoal. Aqui tem que tomar cuidado, pessoal, com isso, que às vezes você tá andando normal, não tem vento nenhum, aí dá uma rajada do nada. Tem que estar sempre bem atento, porque você pode cair, né, com a moto, a rajada te desestabiliza. Tem o quê? Ah, deve ser pra fazer trekking aí no meio desse canyon, aí. Bonito, né, o lugar, ó. Aí, pessoal, chegamos aqui no... na parte de hippie aqui da Ruta 40. Parece que, pelas informações que a gente pegou ali na cidade, são 85km de hippie, tá? Acabei de começar aqui a fazer o hippie, não é fácil. Quase caí já duas vezes. Você pega umas partes que estão mais fofas, assim. Aqui não, aqui tá tranquilo. Até porque eu parei de ligar a câmera, ó, tirei a mão. Aqui tá tranquilo. Mas você pega uns pontos bem fofos, aí a moto fica praticamente incontrolável, tá? Você vira passageiro. Você tem que só ir freando o freio de trás ali e tentar segurar até ela ficar mais devagar pra tu conseguir controlar. Tanto que, ó, a gente tá bem distante lá do Cabral e do Ricardo. O Ricardo tem mais experiência, já foi embora. Eu não tenho tanta experiência, eu vou mais devagarinho. Então, melhor ir devagar, né? E não cair do que ir rápido e cair. Quem não sabe, né? Ele sabe, ele anda de motocross, então ele sabe bem mais. Mas a mãe é essa aqui, ó. Ir de pé, devagarinho. Eu tô indo em terceirinha aqui, ó. E tentar ficar no trilho do carro aqui, ó. Tá vendo, ó? O pneu do carro, ele passa e ele limpa as pedras. Então, se você fica no trilho aqui, teoricamente você não cai mais. Até, inclusive... Ó, agora eu peguei uma parte mole. Não sei se dá pra perceber aí que a moto dá uma sambada. Até, inclusive... Ali atrás, onde eu quase caí, era uma parte mole. Justamente onde tem a transição do asfalto pro ripio. Então, até fica a dica aí, que se você for vir, quando você ver que começar o ripio, você diminui bem. Quase para. Porque é onde fica as partes moles. Aí eu quase caí ali. E depois teve uma outra transição, mesma coisa. A moto fica incontrolável. Mas assim, vamos indo, vamos seguindo. Era a aventura que a gente queria. Era a aventura que a gente vai ter. Uma das coisas também que acaba te... Às vezes quase te derrubando aqui, é o vento. Porque você tá andando no trilho. Aí venta muito aqui. Dá a rajada de vento, ela te tira do trilho. Quando ela te tira do trilho, você vai pro meio aqui, ó. Que é essa parte mole aí das pedras. Você quase cai daí. Tô tranquilo. Tô indo devagarinho. Pode ir. Mas pode seguir. Se vocês quiserem... Se vocês quiserem... Eu tô em quarta. Tô em quarta. Tá. Tô setentinha também. Vem. Se vocês quiserem filmar com o drone aqui, dá pra filmar, tá? Aí vocês param aí que a gente solta o drone. Dá pra colocar ele pra seguir a gente. Acho que o vento não tá tão forte. É. Mas tem que pensar que se lá tiver chovendo, muito vento, ainda não é pra filmar, né? Ainda mais lá pra baixo que costuma chover muito mais que aqui. Ah, vocês que sabem. Eu não tô com pressa, não. Eu não tô com pressa, não. E aí, pessoal, seguimos aqui no Rípio. Acho que já fiz metade, mais ou menos, 40 km, eu acho, talvez. Talvez menos dos 85. O segredo, acho que é andar devagar e seguir o trilho mesmo aqui dos carros, né? Tentar seguir. O pessoal já foi embora. Eu, como... A gente pode dizer que a minha segunda experiência com a moto no off-road, né? Andei ontem e agora tô andando hoje de novo. Então, uma moto grande dessa no off-road, né? Então, eu tô indo devagar. O segredo é esse aqui, ó. Se você vai devagar, é tranquilo. Mas, claro, às vezes dá uns sustinhos, ó. Tipo aqui, ó, na curva, tá vendo? Na curva ela tende a ir reto. Porque a roda, ó, a roda vai indo reto, ó, tá vendo? Inclusive, não tira a mão do guidão igual eu tirei agora. Foi involuntário, tá? Não era pra ter tirado. É outra coisa. Não dá pra pilotar só com uma mão aqui, tá? Impossível. E acho que também eu percebi que se eu deixo o guidão da moto mais soltinho, fica melhor. Porque dá menos soco. Ela mesmo vai se corrigindo devagarinho, como essa moto tem amortecedor de direção. Então, ela vai dando umas correçõezinhas ali, ó. Tá vendo, ó? Sutes. Que não é suficiente aí pra você cair. Ó, peguei uma parte fofa de novo. Tá vendo como ela samba? Eu coloquei uma câmera aí, também, nos ângulos diferentes ali, pra vocês verem. Vê se pega bem esse trabalho da suspensão e tal, e da moto dançando. Não sei se vai ficar bom, mas vamos tentando aí. Enfim. É diferente andar no hip, é diferente. Eu passei de carro aqui, né, em 2019, que vocês sabem. E de carro, pessoal, é... Nossa, é mil vezes melhor, tá? O pessoal pergunta, não tem nem comparação. De carro, você anda aqui, ó, 80, 100 por hora. De moto, eu tô andando a 60. De vez em quando, 70 aqui, quando tá dando. E olha lá. Então, de carro, é óbvio que é muito melhor. De moto, é mais complicadinho. Não, não, tranquilo. Só estou vendo a câmera. Tranquilo. Tudo ok? Estamos arrumando a câmera. Para filmar. Um pergunta. Sim. Como? Seu Paulo, como? Como? Ah, como? Mais... Mais... Mais forte. Mais ou menos. Mais ou menos. Para. Aí só as suas fotos. Sim. Asfalto? Sim, para o resto. Tranquilo. Sim, bem tranquilo. Isso. Valeu. Tchau. Me pegou um pouquinho, ó. Tchau. 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 O que é isso? Não vem carro não, pode vir Só pra jogar pedra nos outros Se tu não cair agora Não cai mais Não cai mais Galera Que loucura que é essa 40 aqui de moto Você anda, anda, anda Nunca chega no final Tá louco Tamo indo aqui pessoal, não sei quanto tempo falta Achei que ia terminar Agora há pouco e nada Mas tamo aí, tá indo Essa parte aqui tá melhor, tá dando pra andar uns Sessentinho Vamos que vamos Falaram pra nós lá na cidade que era 85km de hippo Mas parece tipo 200km de hippo Que nunca termina Tá louco Pois é Diferente né Tivemos que cair o primeiro tombo aqui na 40 né Parei aqui pra arrumar o capacete Que tava Viseira tava caindo Aí eu fui sair Tava liso Patinou e caiu Assim mesmo Segundo tombo parado Eu vou usar de thumb do vídeo Isso aqui Finalizamos aqui a parte de hippo da ruta 40 Deu acho que 80km mais ou menos ali que a gente mediu 90? 90 é 90 Meus assessores falaram aqui E assim ó Falar pra vocês Só se você realmente quiser aventura vale a pena Falar que andou no hippo É Né Contar pros amigos Fazer filmagem e tal Porque Eu não passaria de novo de moto não Que realmente é cansativo Você perde muito tempo Acho que a gente levou umas duas horas Até mais pra fazer os 90km ali Mas é legal fazer Uma vez na vida é legal É que de Que de moto é De moto é cansativo De carro é bem melhor Enfim Vamos embora Falta 160km pro destino agora Só de asfalto Vamos indo apreciando aí Essas belas paisagens Olha aí A estrada pode ser Ser ruim Mas as paisagens são maravilhosas Olha só Nem sei se a câmera Câmera tá limpa Deixa eu passar Agora sim É o vulcão lá Aquele lá Lá É Aquele lá A ruta tá seguindo pra lá É Eu acho que é ele mesmo Cara Olha que lugar Meu Deus É bonito É cansativo Mas é bonito É isso aí É isso aí Olha aí pessoal Chegando aqui em Buta Arranquil Olha o visual Dessa ruta 40 Pode até ser cansativo Mas as paisagens compensam Espetacular Olha só Olha isso É muito bonito Chegamos aqui em Chosmalau Aqui no hotel Terra Malau Depois de mais ou menos 90 km de rípio Pela ruta 40 Agora eu posso dizer que eu fiz a ruta 40 E a parte de rípio Eu posso falar pros meus netos aí Super legal E aí Cabral Faria de novo ou não faria? Não Vou dar pra pensar Vou pensar um pouquinho Falar pra vocês pessoal Eu também não faria de novo Mas valeu a experiência Valeu demais Já podemos falar que fizemos Cansativo né Cansativo Nossa Cansativo 80 km Acho que umas 2, 3 horas Fazer né 80 né É fácil né E eu caí um tombo ainda Vou mostrar pra vocês Vocês já viram aí Porque eu já devo ter postado Já tá no vídeo né É que eu dei uma estragada no baú Caiu parada Fui sair Ela deu uma Mas vários quase né Cabral O Cabral teve uma Que não tava gravando Ele saiu da direita O moto foi pra esquerda Quase Quase É assim mesmo Vários quase Vários quase Mas nenhum tombo feio Tudo certo A partir de amanhã A gente segue pra Bariloche Vocês vão ver E daí é só asfalto Até lá em Bariloche E aí Ricardo Gostou não Aleluia Os casacos Hoje foi 10 Mas faria de novo não Faria Faria Tem gente aí que caiu Que não faria né Não Eu caí Mas eu caí parado praticamente Então nem conta Mas valeu Valeu Já podemos falar Que fizemos 40 de cascalho Antes que asfalto Porque estão asfaltando Valeu pessoal Até amanhã Próximo vídeo Valeu Tchau